Os vereadores que são favoráveis ao veto, se manifestam, dizem que são favoráveis. Quem é contrário ao veto, fala que é contrário ao veto, nesse sentido. Primeiramente, eu vou aqui abrir a palavra para o vereador Adelardo Fuzinato. Sebelou, favorável ou contrário ao veto. Eu gostaria, eu gostaria, todo cidadão, Adelardo, vereador Santos, eu gostaria que todo cidadão tem toda a liberdade de se inscrever na tribuna livre. Eu gostaria de cada um ouvir seu voto de cada vereador, depois cada um tira suas conclusões. Adelardo Fuzinato, eu vou com o relator, já te utipiquei, contrário ao veto, ou contrário ao veto. Adelardo, eu vou desculpê-la. Adelardo, eu vou ligar a matrô. Pois não, estou a favor do veto e contra a verba. Muito bem. Vereador Fernando Quintanilha. Abre todo isso, o senhor vai falar. Tá, contrário ao veto. Vereador Joaquim. Do contrário ao veto. Vereador João, por favor ao veto. Vereador Leonardo, sou contrário ao veto. Vereador César. Sou pavonado ao veto. Vereadora... Vereadora Maria Helena. Eu refiro os meus pensamentos, eu sou favorável ao veto Renato Renato Beraldo Tá ligado? Sou contrário ao veto Vereador Sandro Eu sou contrário ao veto Vereador Alisa Adoná, favorável ao veto Portanto, o projeto de lei em relação à veto administratória está aprovado por 5 votos favoráveis contra 6 favoráveis e 5 contrários Jaguar Eu não sei se você não� da como é Gaza Eu não sei se eu sabe como tudo Nós de escolher !! Eu não sei se eu gosto de Missouri Nós vamos você